Aleluia! É o Espírito Santo que está aqui nesta noite O que você tem para ofertar a Ele aqui? Você vem aqui para adorar a Ele nesta noite? Você vem aqui para glória e fechar ao seu nome? Aleluia! 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 O Espírito Santo rompece O Espírito Santo ensina O Espírito Santo consola O Espírito Santo inspira O Espírito Santo se morre O Espírito Santo revela O Espírito Santo intercente O Espírito Santo opera É Ele quem opera maravilhas entre nós É Ele quem assiste a sua igreja e te adora É Ele quem consola, quem derrama seu amor É Ele quem inspira, vira glória ao Senhor É Ele quem revela o pecado, a concessão É Ele quem convence, quem quebra seu coração É Ele quem intercede o milagre ao meu favor É Ele quem se envolve nosso reino ao Senhor É Ele quem se envolve nosso reino ao Senhor É Ele quem se envolve, a recheca e a intercente Que é capacidade, a destino que morre É uma esquadrinha, fortalece, a bonde Inspira e assustina, faça e este lugar Se morre, se morre, se morre, se morre, se morre, se morre O Inverno demorou, o seu amor não desistiu O seu poder é a sua função aqui e este lugar Espírito 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 Santo Espírito Santo Espírito 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 É Ele quem se move, nosso membro é o Senhor Ensina, santifica, regenera, intercede Guia, capacita, vestibia e glorifica Remela, esquadrinha, fortalece, dá longe Inspira, ressuscita, faz bem neste lugar Se move, se move, se move na igreja Se move, se move, se move, se move O inferno reivou o nosso corpo Se move, se move, se move, se move O seu poder atua, então aqui ajuda Oh, Espírito, Espírito Santo Espírito de Deus, que pode eu já que É o Espírito de Deus, Espírito de Deus Deus, o Espírito Santo corrente Ensina, consome, espira, se move O Espírito Santo intercede, capacita Aleluia, 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 aleluia Obrigado.